Música O Centro de Inovação Tecnológica de Marília Citec, gerido pelo Univem, lançou o Citec Marília Summit 2018, um conjunto de atividades que irão acontecer todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, no Inove Space Coworking, com o objetivo de trazer conteúdos estratégicos para empreendedores e startups. A novidade foi apresentada durante o Café com o Empreendedor, as empresas instaladas no Citec, no Centro Incubador de Empresas, a Prefeitura por meio da Secretaria de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, a empreendedores e convidados. Também participaram do lançamento o reitor do Univem, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, a pró-reitora de graduação, professora doutora Raquel Ferraroni Sanches, a pró-reitora administrativa, professora Marlene Campos e a coordenadora dos cursos de administração e engenharia de produção, Vânia Herreira. Segundo explicou o coordenador do Citec Marília, professor Dr. Elvis Fusco, os encontros semanais irão fortalecer as parcerias e a troca de experiências, disseminando ideias que venham enriquecer o ecossistema de empreendedorismo e inovação de Marília e região. Nesse Café com o Empreendedor hoje, a gente está lançando o Summit e também convidando aqueles empreendedores que têm algum conteúdo importante para ser socializado, para eles participarem como ministrantes. Então o empreendedor aqui vai consumir o conteúdo, mas ele também vai ter oportunidade de disseminar o conteúdo, o conhecimento que ele tem, ou seja, um ambiente colaborativo de cooperação entre os empreendedores. Dentro desse conceito de conhecimento compartilhado, o Citec Marília Summit conta com a parceria do escritório Marinho Advogados Associados, que estará auxiliando as empresas no tocante ao direito e a tecnologia da informação, uma relação cada vez mais necessária. Para o reitor do Niven, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, ao abrir esse espaço para a comunidade, a instituição cumpre um de seus papéis, expandindo conhecimento, formando e capacitando empreendedores. A fundação está cumprindo sua missão, abrindo espaço para a coletividade, para a comunidade. Esse espaço aqui, por exemplo, dá oportunidade para que o jovem, ou aquele pequeno empreendedor, tenha uma ideia. Então eu acho que cumpre sua missão, abrindo espaço para o jovem. Essa oportunidade nós estamos oferecendo para os nossos filhos, para os nossos netos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho